Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E hoje foi o início da temporada de cruzeiros em Manaus. A primeira embarcação chegou na manhã de hoje no porto da cidade. São esperados mais de 24 mil turistas. Mais informações com a repórter Priscila Mello. Pois é, o navio chegou por volta das 7 horas da manhã aqui em Manaus e nele vieram aproximadamente 400 turistas. Nesta temporada de 2016 e 2017 são esperados 20 navios com 24 mil e 600 pessoas. E esse número cresceu 40% porque na temporada de 2015 e 2016 vieram 17 mil e 18 embarcações. Então este ano o trabalho é maior, a Manaus Curso vai fazer eventos para esses turistas que estão chegando a Manaus. Essa é a maior temporada que já aconteceu. Até dezembro, mais 5 embarcações devem passar aqui pela cidade. Já ano que vem, o primeiro navio a chegar vai ser no dia 21 de janeiro com 800 turistas. A última embarcação em Manaus vai ser em junho de 2017 com 490 pessoas a bordo. E olha, essa nova temporada de cruzeiros deve ajudar a crescer o turismo em Manaus. E em meio a essa crise econômica, o investimento deve ser de 45 milhões de reais. Priscila Melo para o Boletim Tempo. Obrigada Priscila. Em Manaus, bairros das zonas norte, leste e centro-sul terão abastecimento de água interrompido entre sábado e quarta-feira, a partir das 10 da noite até a madrugada. O motivo é a manutenção dos reservatórios do Alvorada e Mocó. A Manaus Ambiental informa que é preciso reservar água para evitar o desabastecimento. Mais informações pelo telefone 0800-092-0195. E vamos falar de esporte. Time, o Praia Clube treinou ontem pela manhã na Arena Amadeu Teixeira. A atividade durou cerca de uma hora. A equipe está confiante. A equipe está todo mundo bem e estamos preparados e focados para esse jogo. Em quadra, o time terá duas campeãs olímpicas. Uma delas é a Valeusca. A gente fez uma viagem longa para ter esse contato com o povo de Manaus. Eu espero que a arena esteja lotada amanhã. E a gente vem, tem toda essa festa envolvida, mas a gente está muito focada em levar essa vitória para a Uberlândia. O outro nome de peso do Praia é Fabiana. Anderson veio aqui só para vê-la de perto. Fomos de muito tempo acompanhando o vôleibol. Nós estamos aí justamente para torcer e é bom recebê-las aqui na nossa casa. E não é que ele conseguiu até uma foto? Os fãs vão poder assistir Fabiana e companhia em quadra. Eu não imaginava tanto que as pessoas tivessem esse carinho, tivessem esse amor pelo vôleibol. Eu já joguei muito pouquinho para o lado de cá, né? Normalmente a gente sempre joga mais Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. O Praia Clube enfrenta o São Caetano aqui mesmo na Arena Amadeu Teixeira a partir das 8 horas da noite em partida válida pela terceira rodada da Superliga. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 30,00 a arquibancada superior, R$ 50,00 a inferior e R$ 100,00 a VIP. Os valores são para estudantes. Quem não for estudante pode levar um quilo de alimento não perecível e comprar o bilhete com o valor de meia entrada. Os ingressos são vendidos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Esta é a primeira vez que Manaus recebe uma liga de vôlei entre clubes desse porte. E um dos responsáveis pela vinda dos Jogos para cá é outro medalhista olímpico, o ginasta Arthur Zanetti. A gente viu que todo mundo aqui de Manaus gosta bastante de esporte, acompanha. Pena que não tem muitos eventos, então a gente resolveu trazer também a Superliga para cá para eles darem uma acompanhada. Ao todo, dois jogos serão realizados aqui em Manaus. Se tudo der certo, é provável que outras partidas sejam realizadas na capital. Já se encantaram com o tamanho da arena, com a estrutura que está montada aqui. Contar com o público também, para o público comparecer em massa, prestigiar. Quem sabe lotar a Arena Amadeu Teixeira e bater o recorde de público da Superliga de vôlei. Se isso acontecer, serão mais oportunidades para torcedores como o Anderson acompanhar as estrelas do vôlei feminino, assim, bem próximo. E as meninas do São Caetano treinaram no fim da tarde de ontem também na Arena Amadeu Teixeira. Em quadra, depois de ter estudado a equipe do Praia Clube de Minas Gerais, o time paulista de São Caetano acertou os últimos detalhes, reforçando os trabalhos de ataque e defesa. E nesse paredão tem Fernanda, 1,93m de altura. Treinamos bastante, estudamos bastante o time dela. A gente está preparado. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, mas estudamos bastante o time dela, assim como elas também estudaram o nosso. Já a Andressa não é certeza para o jogo de hoje. Ela sofreu uma contusão, mas ainda assim diz ter condições de enfrentar o Praia Clube. Na liga passada eu fiquei entre os melhores bloqueadores por ele, porque a gente treinava muito, muito. E isso no dia a dia mesmo. E isso contribui muito dentro da quadra, porque além de inibir o ataque do adversário, ajuda o nosso contra-ataque. E eu acho que essa é sempre a nossa estratégia, sacar bem, bloquear e agir no contra-ataque. O São Caetano ficou em nono lugar na última Superliga e mesmo com algumas perdas no elenco, agora briga para tentar as primeiras colocações. O time paulista perdeu a ponteira Taizinha, uma das jogadoras mais importantes do São Caetano, que chegou a disputar três temporadas. Mas para a partida em Manaus contra o Praia Clube, o técnico Ayrton Cabral trouxe reforços. Nós conseguimos trazer bons reforços ali, que conseguiu suprir a deficiência que ela tinha em termos de manchete, fundo de quadra e de recepção. E principalmente agora a gente atuando com a equipe mais jovem, que o ano passado tinha uma equipe um pouco mais veterana e a gente sofreu muito com contusões. Uma das mais jovens do time também é destaque. Angélica, de 25 anos, promete fazer a diferença no time paulista. Uma equipe jovem que vem lutando para ganhar posição, ficar entre os quatro, oito primeiros na Superliga e vamos brigar. O jogo começa às oito da noite na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. Então já sabe, o jogo é válido pela Superliga Feminina de Vôlei e é hoje à noite, às oito horas, lá na Arena Amadeu Teixeira. Um projeto social que ajuda cerca de 60 crianças na Zona Leste de Manaus pode chegar ao fim por falta de patrocínio. No olhar de cada criança dá para perceber quanto eles gostam daqui. A luta livre é um estímulo na vida de cada um. Cerca de 60 crianças e adolescentes participam do projeto Jesus no Tatame, que surgiu para facilitar e permitir a integração social dos jovens na sociedade, envolvendo a formação social, cristã e psicológica. Nós tiramos o nosso tempo para buscar que essas crianças e os adultos também, né, venham também estar mais próximos de Deus. O projeto Jesus no Tatame existe há um ano. Antes ele funcionava no prédio de uma igreja. E há três meses ele está aqui neste local, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. E aqui já tem até campeão. Campeão que exibe o que já ganhou. Ele é o Jailson da Silva. Tem 12 anos. Veio lá do município de Nova Esperança. Mora com o pai aqui em Manaus há três anos. Para ele, ser participante do projeto é o começo de um sonho. Meu maior sonho é ser um grande lutador. A dona Michele tem dois filhos. Aqui, eles participam há três meses. E muita coisa mudou dentro da casa dela depois que eles começaram a treinar. O Lucas, ele era meio nervoso. Acho que por ser um projeto da igreja, aí ele vai muito para a igreja agora. Ele, a Nicole, desempenhou melhor a escola. E até mesmo dentro de casa, que ele se preocupa mais comigo, me dá mais carinho, chama eu para vir ver ele. A Nicole representou a família. E ela leva a sério a luta livre. E já ganhou até campeonato. Aprender, né, a ficar mais, sem mais exprimir nada. Aqui aprende mais, a gente aprende mais. E a gente gosta muito do professor. É, dá para ver que eles já se acostumaram a ter o projeto como parte da rotina. Mas o local é alugado. E ainda tem os gastos, como o próprio aluguel. Manutenção do espaço, as despesas com os atletas nas competições. Se eles não encontrarem apoio, tudo pode acabar. A gente precisa mais de um local, né, um local porque hoje em dia o custo está um pouco alto, né, o aluguel mil reais aí. Até porque a Zona Leste é conhecida como área vermelha, né, e a gente não quer que essas crianças se percam no mundo das drogas, que hoje é o que mais a gente vê. A avó do Ricardo não quer que o projeto chegue ao fim. Porque além de tirar meu neto das ruas, sei lá, de outras coisas que não deve, tem outras crianças. Então não deve acabar esse projeto. Eu gosto daqui, porque eu gosto muito de lutar e eu gosto muito das muitas pessoas que ficam aqui. Pra quem quiser ajudar o projeto Jesus do Tatame, que fica localizado na rua Porto Marisco, 285, no Jorge Teixeira, é só ligar para o número que aparece na sua tela. Vale a pena contribuir no futuro de uma criança. Luta, vida! E é uma causa nobre e vale a pena ajudar, né? São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui e daqui a pouco a gente volta a se encontrar às 10h50 na segunda edição do Boletim. Até lá!